E aí galera Olha como é que o Matraca está E hoje nós vai estar dando início a um quadro novo Sobre gambiarra que chega na oficina, não é Matraca? É, primeiro eu vou mostrar a minha gambiarra, olha aqui Olha, eu não tenho manete de freio Enrola uns ferrinhos aqui, olha o freio aqui, olha Começou a putuar a gambiarra, não é rapaz? Então vamos, mostra lá a gambiarra no carro E olha, muito engraçado Aqui olha o bico, está travado Aí eles colocaram a mangueira aqui do cano do bico Deixa eu filmar aí Matraca Aqui olha a mangueirinha aqui Para poder vir o diesel aqui olha do galão Colocaram até um paninho Então para explicar melhor né Matraca Esse carro travou o bico Aí o cliente pegou para poder trazer o carro para a oficina Rancou o cano de bico Estava dando entrada de anabão Ele arrancou o cano de bico Colocou a mangueira Para ir jogando o diesel no galãozinho Até que ele é bem engenhoso né É, colocaram até um paninho Aí sim, e a outra lá, vamos mostrar a outra gambiarra lá? Bora lá O cliente chegou aqui falando que não tem freio na roda traseira Agora bora ver Será que não tem freio né Matraca? Será? E aqui é o Matraca Tá ligado Cadê a pastinha? Aí ó, não tem pastinha nenhum dos lados O cara está reclamando que não tem freio E aí Matraca, será que ia dar freio? Não né Eu acho que ainda a minha gambiarra Acho que ainda é melhor que essa Então pede o like aí para a galera Galera, deixa o like aí Se inscreve no canal Senão isso vai acontecer com o seu carro hein E esse é mais um quadro né Matraca Todo dia que estiver chegando um carro com gambiarra Nós vai estar mostrando também né Então vai ter todo dia Todo dia tem gambiarra Até nós faz É Deixa o like Se inscreve no canal E nos ajude a chegar a 800 inscritos Tchau